Eu sou a Dani Cabreira, sou mãe da Manoela e da Carmela, sou influenciadora e empresária. Eu sou a Tassélia Colés, tenho duas filhas, a Lícia de 5 anos e a Lana de 2 anos. Eu e meu marido trabalhamos juntos, influenciadores digitais, e eu tô animada pra compartilhar um pouquinho com vocês aqui do nosso dia. Eu também. Eu sou muito familiar, então eu gosto de passar o domingo com a casa cheia, e eu gosto de criar a experiência, pras meninas sempre se lembrarem, porque eu fico, ai, criar uma infância divertida. Por exemplo, pra mim, essa experiência que o Nubank Ultravioleta tá proporcionando junto com a Disney Magic Run, o mais legal disso tudo é a preparação. falar pras meninas, qual vai ser a fantasia? Como que a gente vai se preparar? Então imagina agora, começa a primeira corrida das meninas. Se eu vejo que se interessou, nossa, que legal, vamos começar a fazer isso? Eu também tenho essa preocupação de tirá-las das telas. Aham, muito, muito. Então eu acho que a atividade física, ela vem também pra fazer com que as meninas tenham, né, essa vontade, não é? É aquela sensação boa que dá depois, né? Aham, de ter um recorte. Que dá nelas também. Yes! Eu venho de uma família um pouco sedentária, né? Então eu tive que mudar um pouco os hábitos pra transformar as meninas pra elas gostarem. Então eu sempre tento fazer meio na brincadeira, sabe? Eu acho que você também, né? Sim, muito, muito. Que eu vejo. É um pressionado lúdico sempre, assim, de criança mesmo, né? Pra elas não perceberem que aquilo ali é uma obrigação. É, mas eu acho também importante pra criança gastar energia, porque eles têm muita energia, né? Só fica fora. O esporte ajuda com disciplina, com concentração, com respeito. Até a respiração. Tá, eu não sei como é que foi pra você, mas lá em casa, receber esse convite do Nubank Ultravioleta foi assim, mágico, sabe? Diz em vez de que run, eu já falei o nome, as meninas já. Opa, o quê? Não é? Quero, mamãe, quero. É a minha primeira vez numa corrida em família. É a sua também? Minha primeira vez também. Você criar um momento em família e algo que a gente nunca fez antes. Então eu tô bem animada. Eu quero saber como vai ser com a menorzinha de dois anos. Eu fico muito... Ah, a Carmela falou assim pro meu marido. Me leva aqui? Ah, claro, filha. Com certeza. Esperta, né? Esperta. Espeitíssima. E eu acho legal também a questão da oficina de personalização, né? Então eu acho que vai ser muito legal você ir até lá, levar as crianças, personalizar a camisa. Eu também sou a minha primeira vez, eu tô muito animada. E você sabe que vão ter dois percursos. Você vai fazer o de três ou o de hoje? Já sei a resposta, eu acho. Ah, eu vou no de três. Ah, eu também, que eu vou junto. E aí a gente começa agora na de três. Vai adaptando as meninas até chegar na de oito. Vamos treinar. Gente, é disso. Quero ver o ano que vem. Eu gosto disso. Você tá sabendo que os adultos podem ir até de fantasia, né? Não, gente. Se você for, não me coloca nessa filha, tá? Eu vou te mandar uma foto, falar, ó. Suas filhas vão olhar e falar assim, mamãe, por que você não veio igual a tia, mamãe? Pelo amor de Deus. Então assim. Estaremos lá. Estaremos lá. As crianças vestidas lindas de princesa, os maridos, todo mundo pronto. E antes vamos combinar o horário pra gente retirar os kits, fazer oficina maravilhosa do Nubank Ultravioleta. Quero ver como é que elas vão customizá-la. Sim, eu tô muito animada. E aí, bora. Bora, bora. Você tá preparada? Já tá aquecida? Vamos treinar, tá? Vamos, vamos já, vamos já. Vamos, imagina. Vamos começar aqui, assim. E aí, bora. E aí, bora. E aí, bora. E aí, bora.